Nos últimos episódios, a gente falou sobre nutrição, que é o primeiro pilar do Sistema Regenerativo da Floresta. E agora a gente vai falar sobre o segundo pilar, que é o social. Nos perguntamos, analisamos e desenhamos, entre todos nós que participamos do processo de criação do Sistema Regenerativo da Floresta, qual seria a relação mais simbiótica entre a humanidade e a floresta? A humanidade engloba você que consome, você que habita o planeta Terra, pois já ficou evidente que temos uma conexão visceral com a floresta, e que a qualidade dessa relação hoje afeta nossas vidas. Amanhã vai ajudar a determinar nossa sobrevivência com espécie. E por último, mas primeiro em relevância, a humanidade representa os povos que habitam a floresta. numa relação ancestral de aprendizados, interações, práticas que hoje servem de inspiração para as novas tecnologias e campos da ciência aplicada, que passam pela produção de alimentos, cosméticos, fármacos. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta. E toda essa biodiversidade é sinônimo de inovação. E essa inovação está na floresta, em especial na floresta amazônica. E toda essa biodiversidade, o conhecimento, o saber, o uso dessa diversidade de espécies, ela está nas mãos dos povos da floresta. São esses povos que, ao longo de gerações, foram passando o conhecimento de pai para filho. Uma verdadeira biblioteca viva ainda a ser explorada. Então, esse saber tradicional, essa biblioteca viva que é de conhecimento desses povos da floresta, talvez seja o grande tesouro que a gente ainda tem para descobrir, usar, em parceria com esses povos. No campo da produção de alimentos, temos dois sistemas que permitem uma produção regenerativa na floresta. O primeiro chama-se extrativismo, que significa receber da floresta o que ela sempre nos deu. Um bom exemplo é a castanha do Brasil. As castanheiras soltam seus frutos no solo e nós, simplesmente, as colhemos. E sim, pela sua simplicidade, é limitada na diversidade de ingredientes produzidos dessa forma e na produtividade desses ingredientes. Mas é um modo importante de geração de renda das populações na floresta. E como contrapartida, este sistema de produção gera uma enorme contribuição ambiental. A proporção de floresta protegida por tonelada de produção é enorme. E hoje, com o surgimento de novos modelos econômicos que contabilizam as externalidades dos sistemas produtivos, o pagamento por crédito de carbono e o que hoje chama-se PSA, pagamento por serviços ambientais, que inclui serviços de ciclo das águas, as biodiversidade, uma série de coisas muito importantes relacionadas à natureza que a gente precisa com a humanidade, isso começa a fazer parte desse modelo produtivo, viabilizando esse modelo economicamente. O torna muito mais escalável e muito mais importante para o binômio socioambiental da floresta. Uma imensa parte da Amazônia brasileira hoje é protegida e conservada a partir de povos e comunidades tradicionais. Nós estamos falando de povos indígenas, comunidades quilombolas, pequenos agricultores em pequena escala de produção e, sobretudo, extrativistas. Modos de vidas tradicionais, culturas ancestrais, que foram culturas desenvolvidas na convivência com a floresta, se adaptando às condições em que a floresta oferece e, sobretudo, valorizando a diversidade que a floresta amazônica nos entrega. Não há dúvida de que promover a vida e promover a diversidade é a melhor solução para a Amazônia. Esses modelos que nós usamos de ocupação do território amazônico até hoje não trouxeram resultados positivos nem para a natureza e nem para as pessoas. Nós acreditamos que negócios que consigam desenvolver o potencial da sociobiodiversidade da Amazônia têm um incrível potencial também de desenvolver uma economia regenerativa em torno da floresta. O sistema regenerativo da floresta, eu acho que é um movimento super importante que vai ajudar a consolidar esse ecossistema. Ou seja, não se trata de uma empresa, de um movimento, de uma aceleradora ou de um grupo de investidores. Acho que vai ser um grupo de atores que juntos irão colaborativamente ajudar a construir esse novo momento que o Brasil precisa ter na sua economia. A segunda forma de produção na floresta, que também é o oposto da monocultura, o oposto do deflorestamento, da destruição, são os SAFs, os Sistemas Agroflorestais, que são literalmente a regeneração da floresta degradada. É o plantio feito pelo homem de diversas culturas de forma sintrópica, onde uma cultura ajuda a outra, tal qual a dinâmica da floresta. A beleza destes dois modelos, baseados nas práticas ancestrais dos povos originários da floresta, agora modernizados e aprimorados com a ajuda de novas descobertas científicas, é que eles são regenerativos em todos os aspectos, inclusive no aspecto econômico. Este tipo de sistema é capaz de gerar muito mais renda ao produtor, principalmente aos pequenos produtores. A rentabilidade por hectare pode ser multiplicada por duas, por três, por cinco vezes, quando comparado ao modelo tradicional de produção de soja e pecuária da região. É um ganha-ganha. Produtor, floresta, consumidor, habitantes do planeta. O projeto RECA faz essa prática de desenvolvimento sustentável aqui porque é uma necessidade. Nós vimos que a floresta se decompõe por uma destruição em massa por agricultores que vieram no sul do Brasil, desinformados, tentando implantar uma agricultura tradicional e uma pecuária também não comprometida com o desenvolvimento sustentável. Trabalhamos aqui com a certificação orgânica, a certificação ACS, a certificação sócio-participativa, para produzir um produto de qualidade, um produto de origem sustentável, buscando a organização das famílias. Nós acreditamos muito nessa união das famílias desenvolver um produto diferenciado, uma alimentação do seu gado. Isso faz uma união, traz um conforto, um conhecimento de que aquilo que nós fazemos traz uma melhor qualidade de vida para a nossa alimentação, mas também para a preservação da vida no meio ambiente. Nós temos modelos comprovados de promoção da diversidade, de instalação no sistema de restauração da floresta, que inclui sistemas agroflorestais comprovadamente positivos do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Modelos que estão testados e que geram resultados, geram resultados econômicos e geram resultados ecológicos extremamente positivos e, mais do que isso, oportunos e urgentes, se quisermos pensar num futuro positivo para a Amazônia. O Brasil tem uma chance única de se destacar como um dos únicos países tropicais que podem produzir alimentos em grande escala, de qualidade e que ajudam a conservar a maior floresta tropical do planeta. Agora, isso só vai acontecer se nós conseguimos uma nova geração de negócios, de empreendedores que transformem o potencial da sociodiversidade da região em negócios que vão gerar emprego, renda e prosperidade. O diferencial do sistema regenerativo da floresta é a conexão direta entre o que está no produto final entregue na mão do consumidor, baseado em ingredientes saudáveis, produzidos de forma sustentável, a partir de relação direta com os produtores, com o extrativista, e, portanto, lá na ponta, na floresta, a conservação dessas espécies, dessa variação imensa que nós temos de biodiversidade, e é essa biodiversidade diversificada e protegida a partir do sustentável, a partir do extrativismo renovado e fortalecido para uma relação comercial justa e transparente entre consumidor final e produtor na ponta da cadeia, e, ao mesmo tempo, sistemas regenerativos e restauradores de área degradada, como os sistemas agroflorestais, que, para além de proteger a floresta nativa, como faz o extrativismo, no caso dos sistemas agroflorestais, é recuperar, é plantar uma nova floresta, uma nova floresta biodiversa, que vai ajudar e assegurar a proteção da biodiversidade, ao mesmo tempo que entrega ingredientes finais para a produção de alimento saudável. Por isso, como falamos no capítulo inicial, é até difícil a gente falar de um só aspecto do sistema, vamos falar só do social, vamos falar só do ambiental. O sistema regenerativo da floresta, como a gente vem falando desde o início, é um sistema onde todas as peças estão interligadas e uma ajuda a outra e se complementa. Isso te lembra alguma coisa? A natureza, talvez? Que bom, porque é exatamente isso. Essa é a grande inspiração que hoje, junto com a ciência, nos traz. Tendo a agricultura regenerativa como a primeira grande inspiração, mas todos os reflexos são possíveis e cabíveis, e essa é realmente a prática do sistema regenerativo da floresta. Legenda Adriana Zanotto